Bom, aqui no município de Rolim de Moura, nos últimos dias, várias famílias foram vítimas da enchente. Algo que tem deixado a população aqui preocupada e não é diferente a faculdade aqui a unir. E mediante essa situação, eles estão fazendo uma campanha para arrecadar alimentos, enfim, aquilo que você puder contribuir com essas famílias. A gente vai conversar com a diretora aqui, que é a Gilmara Frank, vai explicar um pouco mais sobre essa campanha. Alimentos não perecíveis, roupas, móveis, enfim, pode trazer aqui ao campo da Universidade Federal de Rondônia, deixar aqui na guarda, que nós vamos recolher esses mantimentos, essas doações e distribuir para a população que foi atingida pela chuva dos últimos dias. É só entrar em contato pelo telefone 3449-3801, que na medida do possível a gente vai se deslocar até o local e recolher esses alimentos, essas doações, enfim, que forem destinadas para os atingidos. Se alguém quiser contribuir com dinheiro também, professora, como é que faz? Olha, dinheiro a gente não recebe, tá? Então, a Universidade, ela não tem esse condão de receber repasses financeiros de qualquer natureza, a não ser aqueles destinados por legislação, que vai para a conta do Governo Federal. Então, o dinheiro a gente não recebe. A gente recebe as doações de alimentos, roupas, móveis, que são coisas que a gente pode chegar a entregar no local sem essa questão do repasse financeiro.